Uma das grandes peculiaridades da modernidade é o fato da interpretação do presente e do passado ter como horizonte a expectativa do futuro. Isso é, um futuro que se diferencia do passado e também lhe dá sentido. Isso é, para retomar as categorias discutidas no vídeo anterior, o horizonte de expectativa da modernidade é fundamentalmente positivo, no sentido que a ideia do progresso é a sua base. Isso é, a orientação geral, então, é de grandes expectativas. E nesse sentido, então, a modernidade se define pelo distanciamento crescente entre o espaço da experiência, a desvalorização do passado, e o presente que só faz sentido pelo devir, portanto, por um horizonte de expectativa crescentemente informa. Logo, do ponto de vista dos conceitos definidos por Kozilek e retomados pelo Arantes, é o distanciamento entre o espaço da experiência, a sua desvalorização, e o horizonte de expectativa, que define muitos aspectos centrais da experiência da modernidade. E é precisamente isso que alimenta a percepção moderna sobre a aceleração do tempo e a obsessão pelo novo. Logo, trata-se de uma inversão do que supostamente ocorre nas sociedades pré-modernas. Que, no caso, o elemento preponderante na formação das expectativas envolve a percepção do passado que era transmitida de geração em geração. Essa transmissão ocorria por mudanças tão lentas que era praticamente impossível separar a experiência adquirida até então da expectativa. Logo, sempre, supostamente, nas sociedades pré-modernas, não modernas, não há hiato pronunciado entre a experiência e a expectativa. Isso impedia qualquer sensação ou experimentação de aceleração ou de grandes rupturas. Até aqui eu estou acompanhando o Kozilek como umas referências do Arantes. E aqui é importante insistir no que eu anunciei no vídeo anterior. A categorização, os conceitos do Kozilek, são conceitos que dependem, em grande medida, da experiência moderna. Logo, é importante notar isso, a modernidade entendida como a preponderância do horizonte de expectativa que se sobrepõe ao espaço de experiência, entra em contraste também com a concepção cristã orientada pelo Apocalipse e narrada pela revelação bíblica. Um processo sempre mediado pela igreja, onde a sua lógica fundamental é transcendental, calcada na noção de fim dos tempos. Esse, essa percepção transcendental, que o mundo que importa está fora do mundo em que vivemos, colocava limites intransponíveis ao horizonte de expectativa. Então, nesse sentido, é diferente a experiência cristã da experiência moderna, embora existam conexões entre as vidas. Na cristandade, o futuro permanecia atrelado ao passado, a despeito dessa inclinação transcendental. Do mesmo modo que a tensão entre a experiência e a expectativa não se acentuava, e, portanto, isso impedia a sua separação. O ponto é que todas as expectativas que ultrapassavam a experiência vivida e o quadro de possibilidades da nossa existência aqui mandana não se referiam a esse mundo, mas ao além. A orientação era a lógica post-mórdia. Portanto, as profecias eram recorrentes. E sempre que as profecias não se realizavam, elas eram simplesmente reiteradas e a cada não cumprimento aumentava a expectativa de que, da próxima vez, a longa espera pelo fim acabaria. Logo, o fato é que essas expectativas transcendentais elas não podiam ser dissolvidas por nenhuma experiência contrária, nenhuma experiência desse mundo. Porque o nosso mundo era julgado pelo mundo devido no além. Então, a marca era a proliferação de heresias e milenarismos. Isso seriam os movimentos antissistêmicos da cristandade, trazão-termo palestrante. Em suma, a oposição entre a expectativa cristã e a experiência terreno preservava sistematicamente a relação entre ambas. Uma não podia refutar a outra. Foram as transformações produzidas entre 1450 e 1640, mais ou menos, a dissolução do mundo rural, as grandes navegações, o desenvolvimento da ciência e da técnica. Isso foi destroçando a experiência anterior orientada pela lei. Progressivamente, a noção de imanência vai se impondo. O mundo tem uma lógica própria de ser nível e manipulável pela razão. Com isso, ao contrário de um telos claramente definido, com a parúzia, a segunda vida de Cristo, o exercitamento final, o futuro se abre, mas, ao mesmo tempo, a noção de sentido é preservada. O futuro aponta para o contínuo aperfeiçoamento do homem na Terra, mediante uma transformação ativa do mundo. Isso vai ser o homem, a classe, uma nação. Isso não é 100% claro. O debate também passa por aí. Mas o fato é que a orientação é um horizonte de expectativas cada vez mais positivo, ligado à ideia do progresso. Esse ponto precisa ser marcado com muita clareza. O telos não é 100% claro, como no caso da concepção cristã, a segunda vida de Cristo. Mas o sentido é preservado. O tempo como uma flecha. E a contemporaneidade do não contemporâneo tende a ser vista pelos modernos como uma evidência do progresso. E mais do que isso, como a necessidade de acelerar a passagem da barbárie para a civilização. Os atrasados são um sinal que, do ponto de vista do carro madrinha do progresso, é possível uma transformação no sentido positivo. E agora nós podemos apresentar o argumento básico levantado pelo Paulo Arantes. Pensando no nosso presente, nós vivemos uma reversão do otimismo típico da modernidade. particularmente da noção de progresso que lhe servia de base. O futuro deixa de ser o guia do presente, tal como era o caso na fase áurea da modernidade, para se converter numa espécie de pesadelo referenciado principalmente pelo passado. E aqui eu vou tomar uma carona no François Hartog, que tem insistido nesse ponto há um certo tempo. Se você observar o debate público de quem se julga esclarecido, ele é dominado pela ideia de recuperação, restauração. A crise de 2008 é só disso que se fala. Faz um tempão que a crise passou. Uma visão essencialmente nostálgica. Um sonho com 1917, outro com os anos dourados, o mito do capitalismo regulado e civilizado. E isso é acompanhado, a fase mais caricata disso, é o retorno das escatologias cristãs medievais, que esperam concretamente a parúsa como uma coisa iminente. O fato é que, e aí esse é um ponto desenvolvido tanto pelo Arantes como pelo Wallerstein, é que o projeto da modernidade sempre foi um projeto escatológico. Fui filósofos profetas. Se a gente tomar a grande ilusão do século XX, de um lado você tinha o Lênin, e de outro o Ubrow Wilson, ou Walter Lippmann, que os preferem, profetizando o futuro de bem-aventurança. O Lippmann, na verdade, é até menos otimista do que parece. Mas esse era o ponto. Uma visão escatológica, a rigor, do futuro como uma seta e uma luta entre forças opostas, que é o definir o futuro da humanidade. O que deixa as coisas ainda mais curiosas e irônicas é que o século XIX, num certo sentido, a despeito das suas inúmeras turbulências, foi quase como uma apoteose da ideia do progresso e da ideia da razão. O final do século XIX já começa a ser lúgubre, mas ainda havia a esperança de um futuro melhor que o passado, ou seja, o horizonte de expectativas preponderando sobre o espaço de experiência. a era da catástrofe, e essa é uma expressão muito feliz do Lippmann, situada entre 1914 e 1945. Na verdade, em 1914, que é uma altura exprimida. Essa data explicitou o caráter autodestrutivo da civilização capitalista, burguesa, liberal, racional, do que você quiser chamar. O paradoxo é que o trauma foi tão gigantesco e a pressão social para a mudança foi o tamanho que essa era da catástrofe foi substituída por um período de profundo otimismo, situado aí, as datas variam muito, 45 e 73, na natureza mais elástica, onde a esperança refluiu e, na verdade, se intensificou. Essa recuperação da esperança temperada paradoxalmente pela possibilidade objetiva da destruição do mundo por uma guerra nuclear é que teve no centro de um período onde a questão da liberdade foi levada ao paroxítono. Os anos dourados são, paradoxalmente, um período onde a fé no futuro se renove. e um futuro supostamente dividido entre dois mundos unidos. 68 foi um grande abalo a essa percepção. Em que sentido? 1968 marcou um conjunto de críticas de críticas radicais capitaneadas pelos jovens e, em grande medida, do ponto de vista internacional, orientadas pela crítica à guerra no Vietnã. Era isso que, no certo sentido, dava uma noção comum a um conjunto de revoltas muito diferentes, forças sociais, projetos muito distintos. A guerra do Vietnã funcionou como um catalisador, um aglutinador das transformações. 68, então, exerce um impacto gigantesco no projeto delineado nos anos durados. A ideia não é discutir em 1968 aqui o que foram as suas implicações. Isso vai ser feito em uma outra ocasião. O ponto é que 68 é um ponto de virada. Independente da leitura que se faça desse período, é indubitável que os acontecimentos que estão compreendidos grosso modo entre 1968 e 1973 transformaram radicalmente o que vinha em curso. E o argumento do Arantes, muito fino, cheio de digressões e de mediações, vai apontando como, na verdade, crescentemente, vai se impondo um regime de urgência e de expectativas decrescentes. O otimismo dos anos dourados vai se exaurindo, vai se esfacelando. 2001, 2008 são outros marcos importantes no esfacelamento de um mundo orientado pela ideia de progresso, um horizonte de expectativas informe. É aí que surge a visão central, o argumento básico do Paulo Arantes. como já foi dito no começo aqui desse vídeo, estamos vivendo uma reversão do otimismo típico da modernidade, particularmente da ideia de progresso. A existência do Paulo Arantes é que nós vivemos no tempo intemporal da urgência pertena. isto é, o novo tempo do mundo é um tempo marcado por expectativas decrescentes, por nostalgias, por visões do passado e por um futuro muitas vezes distópico, onde não há espaço para otimismo. A lógica é crescentemente a lógica do risco da emergência. O estado de exceção, essa tem sido a lógica fundamental. O que muitas vezes recebe um rótulo precário de populismo. O ponto que o Arantes insiste, que eu concordo absolutamente, é que a tendência é uma lógica de contenção de distúrbios sociais. Preservação desesperada do estado social. Essa é a lógica. Para adensar esse diagnóstico, o Paulo Arantes recorre a um conjunto até inusitado de autores para pensar o problema do risco com a nossa sociedade contemporânea. recorre ao Ulrich Beck, que eu vou fazer um vídeo especial sobre ele, curto e mais sucinto que eu conseguir, Antônio Giddens, e recorre até o Moishe Postone. O que insiste o Paulo Arantes nesse seu movimento? Para entender minimamente esse movimento, é necessário fazer um retorno. Logo no século XV e no século XVI começa a surgir nas estadas italianas a ideia de prognóstico ou previsão racional do que iria acontecer. Isso era em grande medida ligado às perspectivas comerciais, mas também da guerra. Essa lógica é transmitida no futuro para os estados dinásticos, que faziam o que? Prognósticos. algo similar às análises de conjuntura que vemos hoje. Como administrar terra, recursos, finanças para sobreviver no campo internacional? Como organizar o controle sobre as populações? Os empreendimentos intramarinos, por exemplo, eles eram regulados pela ideia de risco, embora essa expressão não aparecesse ou não no sentido que nós usamos. O fato é que já estava lá, o que o Arantes vai insistir e ele pega uma carona no Givas, é que o conceito de risco pressupõe no limite uma sociedade que tenta ativamente romper a concentração. O risco é uma orientação para o futuro. um futuro entendido como uma espécie de território a ser conquistado e colonizado, mas um futuro que não é fundamentalmente diferente do presente, do qual emana essa análise de correntinha. É aí que está a questão. É aí que está a questão. O presentismo, o aprisionamento da sociedade num tempo de repetição contínua, já está em certo sentido implícita nessa operação. Para entender minimamente esse movimento, é necessário fazer um retorno. Logo no século XV e no século XVI começa a surgir nas cidades italianas a ideia de prognóstico ou previsão racional do que iria acontecer. Isso era em grande medida ligado às perspectivas comerciais, mas também da guerra. Essa lógica é transmitida no futuro para os estados dinásticos, que faziam o quê? Prognósticos. Algo similar às análises de conjuntura que vemos hoje. como administrar terra, recursos, finanças para sobreviver no campo internacional. Como organizar o controle sobre as populações. os empreendimentos ultramarinos, por exemplo, eles eram regulados pela ideia de risco, embora essa expressão não aparecesse ou não no sentido que nós usamos. O fato é que já estava lá, e sempre, o que o Arantes vai insistir e ele pega uma carona no Givas, é que o conceito de risco pressupõe no limite uma sociedade que tenta ativamente romper a concentração. O risco é uma orientação para o futuro. Um futuro entendido como uma espécie de território a ser conquistado e colonizado. Mas um futuro que não é fundamentalmente diferente do presente do qual emana essa análise de conjuntura. E aí que está a questão. é aí que está a questão. O presentismo, o aprisionamento da sociedade no tempo de repetição contínua, já está, em certo sentido, implícita nessa operação. E aí ele lança uma questão. O que acontece quando esse tempo conjuntural tende a se perpetuar? essa que é a questão. Mas antes disso, é necessário também tomar carona do Moist Postone, que é um autor interessantíssimo, que vai pensar a temporalidade no capitalismo. O capitalismo tem uma temporalidade direcional. ou seja, ele está orientado para o futuro, mas não para um futuro qualitativamente diferente. O paradoxo é você acelera o tempo, mas você acelera o tempo dentro do horizonte do capitalismo. e você vai reforçando nesse sentido da necessidade do presente. Essa temporalidade de um sistema centrado na acumulação incessante de capitais vai aprisionando o homem crescentemente no presentivo. Esse é o ponto. É uma compulsão estrutural que empurra o presente para frente e uma dominação pela dinâmica temporal que vem se manifestando crescentemente e nesse sentido impondo o presente. E aqui a gente chega no ponto alto do raciocínio. O cálculo de risco na verdade faz o que? Aprisiona o futuro. Aprisiona um futuro nesse presente autorreferido. Por isso as expectativas são decrescentes. a orientação para um futuro como catástrofe exige um presente securitário máximo. Por isso a lógica do encarceramento, a lógica da gestão das populações. do raciocínio. A lógica A lógica do raciocínio. do raciocínio. do raciocínio. A lógica Obrigado.